Bate outra vez o meu coração Hoje já vai, terminando o verão As rosas não falam, na viradouro exalam O perfume de uma canção Bate outra vez o meu coração Hoje já vai, terminando o verão As rosas não falam, na viradouro exalam O perfume de uma canção Bate outra vez o meu coração Hoje já vai, terminando o verão As rosas não falam, na viradouro exalam O perfume de uma canção Amor, olha só quem vem lá, é de arrepiar Vou, contando o frio, vem cá, me abraçar Sentir o meu arrepio Mexa, remeixa, sacode a cabeça Me faz delirar Vou no primote, vou-lhe um beijo no cancote Eu quero ver a semente germinar o show O show, na bateria alucina Traz, é criação que me fascina Faz vibrar meu coração O show, o show, na bateria alucina Traz, uma corrente a emoção É arte, é criação que me fascina Faz vibrar meu coração Porém, porém, nem tudo são flores Há de sabores e felicidades Vidas perdidas Nesse mundo de maldade Eu sou sincero, esse ser é muito belo De vassoura ou de chinelo Chame alguém pra ajudar Na tela, uma cena de terror Já repica lá frio, você vai se assustar Peguei o Ita no Norte Gostei, tive sorte E que zombei Mesmo proibido Desfilei Em versos e poesias menestel Vou cumprindo o meu papel Bate outra vez O meu coração Hoje a vai terminando o verão As rosas não falam Na viradouro exalam O perfume de uma canção Repete! Bate outra vez O meu coração Hoje a vai terminando o verão As rosas não falam Na viradouro exalam O perfume de uma canção O perfume de uma canção documentation